Muito importante, quando o senhor amava as tuas coisas, isso já acontece na vida de todo mundo, é assim mesmo, tem que tomar uma decisão, alguma coisa ou outra, não dá pra ser de vez em quando as tuas coisas. Exatamente pai, o senhor me criou, e me criou muito bem, e agora eu preciso cuidar do meu filho, do neto, pai, o senhor vai ter que ir embora. Fui embora, mas pra onde? A minha irmã mais velha já morreu, já não tem ninguém mais, pra onde é que eu vou, peraí, eu posso ajudar o senhor, eu posso trabalhar mais, olha esse é o partinho meu, aquela mulher que é lá, eu dou o pai.